O boxeador brasileiro Vanderlei Pereira venceu o haitiano Cedric Belloni do Liprié nesta terça-feira e se classificou às quartas de final na categoria peso meio-pesado, até 80 quilos, do boxe masculino dos Jogos de Paris 2024. O baiano, medalhista de prata no Pante Santiago 2023, teve amplo domínio ao longo da luta e venceu por decisão unânime. Seu próximo adversário será o ucraniano Oleksandr Kisniak. Se vencer, Holyfield, como é carinhosamente chamado, vai estar nas semifinais, o que garante ao menos a medalha de bronze, já que no boxe olímpico não há disputa pelo terceiro lugar. Também nesta terça-feira, Tatiana Chagas, da categoria até 54 quilos, foi eliminada ao ser derrotada pela sul-coreana In Ai-ji por 4 a 1. Mais cedo, o brasileiro Michael Douglas Trindade, do peso mosca, até 51 quilos, perdeu para o cubano Alejandro Claro Fisch e também foi eliminado nas oitavas de final. Música